Quem quer subir no Pão de Açúcar? Só a Bela que quer subir no Pão de Açúcar. A última vez que a gente vem no Pão de Açúcar, olha ela bebezinha. Olha, mostra a sua mão. Estamos no Pão de Açúcar, hoje nós resolvemos tirar o dia, quer dizer, agora de tarde antes do Pão de Açúcar e amanhã estamos planejando ir no Cristo, que é um passeio que a gente já fez várias vezes com o Ero e as crianças, mas fazia um tempo já que a gente não vinha e eles não lembravam muito, a última vez que a gente veio o Oliver era bebê, então hoje resolvemos tirar o dia pra fazer coisas turísticas, eu tô de férias, o Ero não tá aqui agora, de férias também, de manhã aproveitei pra ir na dentista que eu não ia há muito tempo e foi ótimo, tá tudo bem, graças a Deus, tava desde antes da pandemia sendo dentista, aí aproveitei pra ir e tive que resolver o negócio de trabalho e agora estamos aqui curtindo, o dia tá lindo, tá assim, tá perfeito, porque tá calor, porque eu tô usando uma jaquetinha, mas não tá aquele calor esturricante, aí eu sei que quando o sol começar a descer vai dar uma resfriada, então agora vamos subir para o outro morrinho aqui, a gente tá no Morro da Urca e ali é o Pão de Açúcar. Vai, vai lá dentro. Fica aí, olha em uma janela e a Bela na outra. Fica aí, olha em uma janela e a Bela na outra. Fica aí, olha em uma janela e a Bela na outra. Vamos continuar passeando, então. E eles pediram muito pra vir, ver o Pão de Açúcar e o Christa de novo, porque a gente assistiu... A gente assistiu muito, olha, fica aqui, espera. A gente assistiu muito o desenho do Rio esse último ano, né? Então eles adoram. Um coco... Você não tá na melancia? Olha, não sei, eu tô na melancia. Uma laranja e um kiwi. Agora você tá com a calça toda suja de melancia, olha. E aí, pra subir aqui, tá tudo aberto normal. Não sei se tá com restrição ou não, mas como é dia de semana... Vocês querem ir descendo? Vamos continuar descendo. É, não sei se tem alguma restrição por causa do Covid, mas é dia de semana, então entramos sem problema, não compramos adiantado, nada disso. Acho que se vier no fim de semana, feriado, vale a pena comprar adiantado. Acho que se comprar na internet tem desconto de 5%. Quem é carioca paga meia. Então, eu só mostrei minha identidade, que fala que eu nasci no Rio de Janeiro e não precisei mostrar mais nada. Se você não é carioca, mas é residente, você tem que trazer uma comprovante de residência e você paga meia também. O Oliver não pagou, crianças até 5 anos não pagam e de 6 a 12 pagam meia. E a inteira custa 120 reais, meia 60, então o Oliver pagou 120, eu 60, Bela 60 e Oliver 0. E até agora, todas as fotos que eu postei no Instagram, que o meu Instagram é arroba drimiller e todos os vídeos que eu postei aqui fora, as cariocas me perguntando do frio. Eu não tô morrendo de frio. E, gente, 20 graus, eu sei que eu sou carioca e carioca 20 graus é frio, mas não é frio. A ausência de um calor esturricante não faz de uma temperatura amena, frio. Eu acho que esse é o clima perfeito, se Rio de Janeiro fosse o ano inteiro, assim, sol, um pouco menos úmido, né, continua úmido, mas um pouco menos e um calor que não é esturricante. Então você curte sair de casa e aí de noite esfria um pouquinho mais, se tiver vento. Churros pra fechar a tarde? Você tá gostando desses churros, né, Oliver? Um pouquinho mais como esse, cara? Um pouquinho mais como esse, mas muito pior. Tá gostando dos churros? Sim. Sim? Você também, olha. Bom dia! Nesse dia tão nublado, o dia mais adiado pelos cariocas. Estou indo na dermatologista. Vou ver se dá pra filmar um pouquinho. Então estou no dia, com a janela aberta, porque não pode deixar a janela fechada por causa do Covid. Estou de cara lavada, porque eu vou pra dermatologista, né, então quero que ela veja a minha pele como ela é. Só passei, enfim, em que é normal, de vitamina C, C, uns filhos, sei lá, mesmo em dia nublado. Vocês também me perguntam muito, da minha dermatologista, a doutora Lívia Luna, aqui no Rio. Vou deixar os detalhes dela aqui no vídeo. Se ela aceitar, eu filmo alguma coisa lá com ela. Não sei lembrar também, porque eu tinha pensado em fazer a mesma coisa com a dentista ontem, que é outra que vocês sempre me perguntam, porque é a mesma dentista que eu vou há anos. Foi ela que fez o meu indizalá, em anos atrás. E volta e meia vocês me perguntam, assim, ah, vou aproveitar e vou filmar com ela. Mas aí, a gente ficou de parco, porque eu não vi ela há muitos anos. Então, enfim, ficamos atualizando a conversa. E depois eu tava, né, ah, de boca aberta. Não tinha como filmar, nem botar grafão, nada. Mas ela me passou, vou fazer aquareamento de novo. E aí eu quero terminar o tratamento da Invisalign, mas aí eu vou fazer lá nos Estados Unidos. Ela faz aqui no Brasil, né, e foi ela que fez o meu. E deu certo por um tempo, fazendo a distância, mas você precisa de um acompanhamento mais de perto. Mas, assim, quando a gente começou, não foi por fins estéticos. A gente começou pra... Porque na parte de baixo, assim, não tem nada errado com os meus dentes. Mas a parte de baixo nunca foram perfeitos, mesmo já tendo usado aparelho na adolescência. E o que tava acontecendo é que acumulava muito tártaro na parte de baixo, assim, bem aqui na frente da tartada de baixo. Então, na verdade, o Invisalign foi pra tentar largar um pouco a arcada pra não acumular tanto tártaro pra facilitar a escovação. Então, tinha entre um ou dois dentes, eu não conseguia nem passar aqui o dental. Nem ela conseguia passar aqui o dental de tão apertado que tava. E isso, obviamente, não é saudável pra boca. Ela tava começando a recuar minha gengiva. Então, ela, assim, mesmo que eu não vou poder fazer o acompanhamento, é pela saúde bucal. Mas eu fiquei chocada de como, pela parte estética, que na época não era objetivo, como mudou. Continuou não sendo, né, perfeito, retinho. Mas, assim, melhorou muito, muito. Mudou a minha mordida, mordeu o meu sorriso. Eu percebo muito a diferença no meu sorriso, sabe? O sorriso parece ter que ficar mais largo. Eu adorei. Então, agora, eu quero terminar mais pelo lado estético mesmo. Também pela saúde da gengiva, que ela falou que ainda é. Mesmo anos sendo dentista, ela tava assim, rara, sua boca é muito saudável. Sua gengiva é muito saudável, seus dentes são muito bons. A única parte que não é, ainda é aqui na frente. Porque os dentes ainda vão muito apertadinhos. Então, como eu pretendo ter os meus próprios dentes, de muitas décadas, então eu vou, quando eu chegar lá, vou procurar um dentista e vou terminar o tratamento do Invisalign. Aí é mais fácil fazer lá nos Estados Unidos. E, o que mais? Ah, sim, aí agora eu vou lá com a doutora Lívia Luna. Só de revisão, não pretendo fazer nenhum procedimento. Nunca faço nenhum procedimento. Pra mim é mais a manutenção da pele mesmo. Só quero ver se eu uso os mesmos cremes, os mesmos princípios ativos há muitos anos. Então, eu quero mais ver o que tem de novidade no mercado, o que tem de diferente pra experimentar. E aí, confio no conselho dela. E eu sei que ela é bem focada na estética. Ela tem vários tratamentos de laser, de microagulhamento, radiofrequência, enfim, um monte de coisa. Ela sabe que a minha preocupação é sempre melasma, né? Sempre as manchinhas. Eu tenho uma mancha aqui e outra mancha bem aqui. Mas estão super controladas, assim, com os ácidos que ela me prescreve. E eu sei que, hoje em dia, ela já tem tratamentos, procedimentos muito mais eficientes. A minha irmã vai nela também. E, assim, os melasmas da minha irmã que eram muito piores que o meu, que ela é mais branquinha também, praticamente desapareceram. Mas, em quase todos os tratamentos, eu preciso de uma, duas, três sessões. Aí, de repente, volta seis meses depois pra fazer uma revisão. Então, pra mim, não vale a pena fazer nada disso. Porque eu não tô aqui, não tem como dar procedimento, sabe? Aos procedimentos. Não tem como dar prosseguimento de procedimentos. Então, enfim, eu prefiro não desprezar dinheiro e seguir no devagar e sempre, lidando com a pele todos os dias. Mas aí vamos ver o que ela vai me prescrever hoje. E, assim, se vermelho não, não é tranquilo. E, assim, se vermelho sai rápido. Na verdade, quando você tirar, lavar o rosto por causa do peeling, você já não vai tá nem muito vermelho. Tá bom também que o líquido não se acumulou. Não, não dói nada. Esse líquido aqui? Isso é um clareador de estéreo. Aí tem vários clareadores aqui na porta. Não é manipulado, não. Aqui eu compro. Tem antioxidante, tem clareador. Então, eu sempre tive implicância com os produtos. Acho que eu já usei da vitamina C, das quincêuticas e já usei algum outro. Dizem também que o hidratante, né? O trilipídio, pra quem mora em clima seco, é muito bom. Então, pra quem usa ácido, é muito bom. Eu nunca testei. Mas sempre penso assim. Aqui não tem? Não tem? Ah, porque aqui pro clima, né? Mas assim que fica assim, aí no Colorado, ia ser perfeito, né? Se é isso tudo... Lá tem o fitocorrective? Acho que tem. Então, vou te dar a amostra dele pra você testar. Porque o fitocorrective também serve pra essa questão de hidratação na pele sensibilizada. Então, quando você estiver usando ácido, talvez seja interessante você usar ele primeiro, pra depois passar o ácido. Ácido por cima? Ah, tá. Entendeu? Porque ele é ótimo. Não fica oleoso, ele hidrata e acalma. É, eu gosto do Advanced Night Repair por causa disso. E aquele, o Vichy 89 também, acho que... Ah, eu não gosto do Vichy 89 também. Não gosta? Não é avançonou, né? Eu apago a frente do Vichy. Então, isso agora é o peeling? É. Aí pode dar umas dedinhas, já já passa. Nossa, casca grossa. Não gosto, irmão. Somente na testa. Ih, gente. Você pode passar. Gente, a testa não descasca por nada. Nada, nada. É familiar. É. É a testa, não é cimenta. É o escudo. É. É. Que é tudo, não é nada. Tipo isso. Não, às vezes, com ácido, né? Que você passa e ácido retinóico e tal, a pele no inverno lá aparece, assim. Cada sorriso, metade do meu rosto vai cair no chão, de seco. A testa, nem tchum. Gente. E, às vezes, eu paro, assim, dor. Não, mas sabe que a Mônica falava isso? Ah, minha testa é um casco. É, a testa é um casco. Ah, que testa é casco? Tá doido, não sei o quê. Ela sempre falava isso. Primeira vez que eu fiz botox na Mônica, a Agulha entortou na testa. E eu falei, Mônica, é um casco mesmo. Não, não. Ela, eu te falo que essa festa, não sei o quê. Até aquele momento eu não acredito. Mas é sério. Não, às vezes, eu paro, né? Assim, em 11 intervalos de alguns dias, quando eu sinto que a pele fica muito sensibilizada, assim, na bochecha. Na testa. Mas, geralmente, eu continuo passando a testa. Pra ver se descasca, né? Pra, tipo, ir apagando ruguinhas e tal. Cara, é muito raro. E quando descasca, é assim, na linha do cabelo, sabe? Sim. Ou então, bem no meio da sobrancelha. Assim, testa, testa mesmo. Nunca. Pode se servir, pode ir. Vamos agar. Fique à vontade, Gustavo. Depois você não faz a mentireza? Não, passa aqui, né? Na chapa, tá quente. É, tô pronta. Pode ir. Vai, já. Explica o que é, moça. É um brownie do caju, né? De homenagem ao dono. Que é Sérgio Maldo, mas o apelido dele é caju. É, um brownie de doce de leite. Uma calda de doce de leite, que no caso é essa. E um sorvete de castanha. Obrigada. Um proveito, tá? Obrigada. Hum, eu tô pensando o filme. Nossa, isso tá na fileira G. Qual é a fileira G? F. Gostou desse cinema, Bela? Você também olha. Boa noite. Não dorme. Eu vou dormir, com certeza. E dia de chuva, Carioca vai pro cinema. Então, viemos assistir um filme que nós já vimos, mas era só pra sair de casa mesmo. As crianças, eu e eu, a gente foi almoçar com os amigos. E agora, assim, o que a gente pode fazer pra entreter eles, ao mesmo tempo que a gente pode morgar. Então, viemos pro cinema, cadeira reclina. Para fechar o dia, viemos comer galeto com a minha avó, porque o programa preferido dela é galeto. E ela ainda não viu, era um desde que ele chegou. Então, estamos esperando o resto da família chegar. Já viu o que você vai comer? Aqui. E você, o que você vai querer? Fanta? Fanta uva? Sim. Cuidado pra entornar, tá? Obrigada. Tá bem natural. Tchim, tchim. Ela já está vindo. Voltamos pra casa. E quero aproveitar, antes que eu esqueça e perco o fio da meada, falar um pouco mais sobre a consulta com a dermatologista, com a doutora Lívia. Eu já comprei algumas das coisas que ela me prescreveu dessa vez. E eu filmei um pouquinho. Ela deixou eu filmar, mostrei um pouco no Instagram. E eu vou colocar, que vocês já viram, né? Aqui no vídeo. Então, mas eu não lembro se eu falei, se ela... Enquanto ela estava explicando, o que ela fez. Então, fizemos... Enfim, ela deu um refresh, né? Refrescou, atualizou toda a minha rotina. Porque eu já não ia lá desde antes da pandemia. Então, ela me prescreveu... Assim, a base é a mesma, mas ela me prescreveu algumas outras coisas. Aí, tipo, sempre verifica todas as minhas pintas. Eu tenho um monte de pinta, então, só para garantir que está tudo nos trinques. E aí, o que nós fizemos hoje foi o microagulhamento. Que eu tinha falado, né? Que eu não estava pretendendo fazer procedimento. E eu falei isso para ela. Porque a maioria... A gente sempre conversa pelo Instagram. E não é sempre que ela posta alguma novidade. Eu falo, ah, eu queria fazer. Mas a maioria dessas coisas, você precisa de um, dois, às vezes três procedimentos, né? Depende do que você está fazendo. Depende da área ser tratada e tal. Então, ela sabe que, tipo, eu também não gosto de ficar... Enfim, desperdiçando tempo em dinheiro com uma coisa que não vou ver resultado. Então, eu queria fazer um peeling. Que é uma coisa que eu sempre faço com ela. Um peeling químico de ácido. Então, daqui a alguns dias, eu vou estar com a pele toda depenando. Mas eu gosto sempre de fazer. Porque eu acho que dá uma... Refrescado. Uma reanimada. E uma limpeza muito profunda na pele. E aí, o que ela fez, dessa vez que eu nunca tinha feito, é o microagulhamento. Que é aquele... Parece uma caneta bem grossa. E o que aquilo faz... E ela pode me corrigir se eu estiver falando errado. Mas o que aquilo faz é... Ela anestesia um pouco a pele tópico. Só para não dar incômodo nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Assim, nada. Nem cosquinha. E aquela maquininha, assim... São milhões de microagulhinhas. Enfim, um movimento, assim, imperceptível. Que aí, eles fazem, né? O delivery. A entrega do produto. Num nível muito mais profundo da pele. Do que só um tratamento tópico. Então, ela usou um ácido. Princípios ativos clareadores. Minha irmã já fez também. Então, eu sei que a minha irmã teve resultado com ela. E que teve resultados muito bons. Mesmo com uma sessão só. Então, fiz. Para ver como é que... Se eu vou gostar. Se eu não vou gostar. E não vou poder fazer mais nenhuma sequência. E aí, o plano é quando eu voltar em dezembro. Eu vou fazer o microagulhamento robótico. Ou de laser. Uma coisa assim. Que é, tipo, a nova geração. Uma nova máquina que ela comprou. E ela estava me mostrando o que ela fez nela. Ela sempre faz esses tratamentos nela. Primeiro, para ver se dá certo. Se ela gosta. É assim. A pele dela. É incrível, obviamente. Mas estava, assim, uma coisa que parece que nem é de verdade. Assim. É uma perfeição. Você não vê um poro naquela mulher. E ela falou que ela fez uma sessão. Saiu todo o melasma dela. Saíram todos os poros. Ela disse que tem a pele bem oleosa. Tinha algumas marcas de espinha. Por causa de usar máscara, né? Médico e tal. E que, assim. Uma sessão. E que foi que ela decidiu que não. Preciso levar isso para o consultório. Mas que ainda não chegou. Então, não pude fazer hoje. Então, se a gente vier mesmo em dezembro para o Natal. Aí eu faço. Para ver, né? Se realmente a perfeição é melhorada. Mas ela falou. Olha, presta atenção. Porque, principalmente, o microagulhamento. Com o peeling. Você vai ver uma melhora muito boa. Aqui das... Eu tenho melasma aqui. E aqui, tá vendo? Aí aqui eu tenho umas manchinhas. Que são mais manchinhas de sol. Eu sempre tive. Desde a adolescência. Aí ela disse que dá para ver, assim. Com o olho clínico, né? Dermatologista. Que eu estou começando a ter o melasma aqui embaixo. E aqui em cima, assim. Que é normal também. Porque é onde a gente pega sol na teste. Que muita gente tem... Pega melasma, assim. No topo do nariz. Ou então aqui. Que são sempre os lugares onde você acaba pegando mais sol. E aí... Ela... Depois que eu voltar para casa, né? Para Denver, eu mostro a rotina. A nova rotina completa. Porque eu ainda não comprei tudo. Mas ela me deu várias amostrinhas de coisas para eu experimentar. Me deu algumas amostras de L-oral. Que é aquele filtro solar oral, né? Ela falou somente no sol de Denver. Que é muito forte. Agora no verão dá uma reforçada. Me deu algumas amostrinhas da SkinCeuticus. Esse aqui é o Phytocorrective. Já usei hoje. Porque tinha... Fiquei com um peeling. Tinha que ficar cinco horas. Então a gente foi no cinema com as crianças. Tive que sair no meio do filme. Para lavar o rosto. Esse é o bonete líquido na bolsa. Lavei o rosto no banheiro do cinema. Então agora no pós peeling. Vou ficar usando esse aqui que ele me deu... Ela me deu uma amostrinha. E aí eu já comprei. Também o grandinho. Comprei várias coisas da SkinCeuticus aqui. Porque... SkinCeuticus no Brasil... Nos Estados Unidos é muito caro. Acho que é porque é marca europeia. Caríssimo. Me deu algumas amostrinhas também de um produto da Neostrata. Que ela também recomendou para eu incluir na rotina. E me deu... Olha que coisa fofa. Um Necessaire. Eu ainda nem abri com várias outras amostrinhas. Mas aí ela me passou assim... Uma rotina mais ou menos igual. Tipo... Mesma ordem, sabe? Mesmos princípios. Assim... Tipo... Vitamina C. Um serum hidratante. Mais de construtor. Que agora... A partir de agora... Eu vou começar a usar o Phytocorrective. Agora eu estou usando um da Timeless. Já tinha comprado... Quando eu vi que aqui é tão mais barato que o Brasil... Já tinha comprado a Vitamina C da SkinCeuticus. Que eu não uso há muitos anos. Porque sempre tive assim... Uma má experiência com Vitamina C da SkinCeuticus. Porque é muito caro. E oxida. Mas alguns de vocês já me falaram que a fórmula está melhor. Que já atualizou. E que não está oxidando, né? Estragando tão rápido. E aí ela me deu também essa Necessairezinha aqui. Livialuna Dermatologia. Com vários outros mimos e... E amostras, ó. Tem uma solução micelar. Tem máscara Caviar Gold. Tem umas máscaras da Dermage. Tem... O que mais? Esses aqui são o que? Mini hidratantezinhos. Ah, mini filtro solar da SkinCeuticus também. SPF 80, olha. Gostei, hein? Curti. Mini Adicus. Ah, esse aqui é o de stick. É o menos... É o mini bastão. Que vários de vocês me recomendaram. Eu não comprei. Então, eu vou experimentar. Mostrinha. Se eu gostar, eu já levo um. Pra usar em Denver. Outras máscaras. Esse aqui, aqui. Ah, o mini. A mini vitamina C da SkinCeuticus também. Muitas coisas. Todo mundo adora uma miniatura, né? Um brinde. Então, depois que eu vou recomprar meus... Meus ácidos, né? Ela sabe que... Ela não é, assim, dessas dermatologistas que tudo tem que ser manipulado, sabe? Muito pelo contrário. E, principalmente pra mim, porque ela sabe que eu moro fora. Não posso ficar refazendo ou manipulado a cada dois, três meses. Então, ela me passa tudo, assim, tipo, de farmácia. Então, ela me repassou alguns dos ácidos. Algumas coisas são os mesmos. Mas, aí, ela me deu uns outros produtos complementares. Que eu acho que, desde que eu mudei pra Denver... Eu já tinha voltado lá nela. Eu acho que não. Eu acho que eu fui no Brasil porque era Natal. Ela tava em recesso. Eu não fui. Então, eu já não ia nela há uns bons anos. Então, eu queria renovar e atualizar tudo. Então, ela me recomendou várias novidades do mercado. Coisas que eu acho fácil. Lá nos Estados Unidos. Então, ela tava assim, olha... Vê se tem o produto tal da marca X. Aí, eu ia online na Amazon. Então, enfim... Coat Beauty, lojas que eu conheço, assim, tem. Então, tá. Então, tá. Então, experimenta esse. Vou te prescrever esse. Então, agora ela me deu uma rotina. Agora, pro final do verão. E depois, uma outra rotina. Pra quando começar o inverno. Porque a umidade cai ainda mais, né? O ar lá fica ainda mais seco. Então, né? Pra eu conseguir conciliar o uso de ácidos com ar seco. Então, foi ótimo. E aí, vamos ver. Como é que vai ficar. Daqui a alguns dias. Tive que passar o dia inteiro, né? Com cara lavada. Não passei nada pra ir lá. E não posso usar muita maquiagem. Não posso usar fio de celular com cor. Essas coisas. Mais, assim, base. Essas coisas. Ela pediu pra eu evitar. E, é. Só queria mostrar pra vocês as novidades. Que várias de vocês me pediram pra mostrar lá. Eu sei que muitos de vocês vão nela também. Ela também é dermatologista de vocês. E, é. E eu sei que vocês curtem quando eu falo sobre, né? Rotinas e cuidados com a pele. E afins. E aí, fomos. Hoje também um dia só, assim, de cumilança. Fomos almoçar no Malta. Ali no Leblon com os amigos. Depois, aí tava chovendo. Levamos as crianças no cinema. E depois fomos jantar com a minha avó. Então, agora tá todo mundo morgado assistindo Olimpíadas. Então, vou acabar o vídeo por aqui. Muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. E até a próxima. Tchau.